Ao vivo para vocês, nós estamos com o Forró e Companhia aqui de São Paulo, né? Mostrando aqui no Chamego Dança, essa banda que é o maior sucesso aqui na cidade de São Paulo e em toda a região oeste. E logo de cara, eu estou falando com essas moças bonitas que fazem parte aqui do Forró e Companhia, essa menina aqui, seu nome? Fala pra nós. Sim, Anny. Ah, que legal. E essa moça bonitinha, linda. Anny, que legal. A gente volta daqui a pouco mostrando mais ela. Mas também nós vamos falar com o tecladista. Ele é o garotão... Se quiser falar mais bonito, mais exato pra nós. E aquele rapaz lá bonito, lá, que está lá no cantinho, lá. Ele é o... Beto. Beto, mais bonito. Beto, né? E agora esse garotão aqui é o cantor, né? Que a gente vai mostrar. Daqui a pouco ele está filmando ela. Então, fala pra nós, pra esses fãs do... Eu sou o Juca Matos. É isso aí. A gente está botando pra quebrar. Tendo que trazer a galera pra chamar, pra dançar. Gostosinho. É muito forró. Que legal, né? Mas, enquanto isso, eu vou falar aqui com o Zé Gomes. Vou contar um pouquinho, né? Então, o que que eles estão trazendo hoje aqui do Xamego Dança? Tanto novos braços, motorismo, dançar, 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 dançar. E essas moças bonitas, como é que fazem? Elas vão dançar pra nós? Então, nós vamos falar um pouquinho com o Zé Gomes. Quanto tempo você já está na banda, corró e companhia? Dois anos. Que legal, né? Eu sou admirador com vocês. E mais uma coisa, o Facebook é um sucesso. Todo dia eu entro, vocês aprenderem o esforço. Isso é importante. E conta pra nós, o que que é dançar no forró e companhia? Tem que ter muito tempo, tem muita agitação. Mas é muito bom, muito agente. Quando eu vou deixar vocês aí esperando pra lá, eu vou aí logo de cara mostrar essa banda maravilhosa. E nós vamos mostrar aí no palco, um forró em danado e gostoso. Então, vamos lá no palco. Lá, pessoal. Todo mundo. Vamos pra lá. Aí. Agora de vantagem. Lá, no palco. Mostra, mostra. Mostra, mostra. Olha que bagulhinho. Olha que bagulhinho. É isso aí. E o Raí também. Está aí. Sobe lá. É um amigo nosso. Está aí, amigos. Boa! É isso aí. Direto para você aqui na TV. Beijão! Ao vivo! A gata engordou e deu uma empina de mim, a gata engordou e deu uma empina de mim. E que Robin e deu uma empina de mim, a gata engordou, repiz芽 e deu uma coisa que eu� com ela? Cago em frente a ela, empina. As meninas, o braçado, TV Ajeitão fazendo a cobertura Sol, sol baixinho! Música Sente abração! Relaxa! O seu já tá ligado, quando começa a tocar ninguém fica parado Relaxa! O seu já tá tocando, homens e mulheres já tá tudo se pegando Relaxa! O seu já tá ligado, quando começa a tocar ninguém fica parado Relaxa! O seu já tá tocando, homens e mulheres já tá tudo se pegando Fica parindo ador me do Pina-te aqui Fica parindo ador Minimimi texteda Minimimi E te adoram Minimimi E te adoram Eu vou fazer com ela agora um e dois bem E vou fazer com ela Vem com ela, divina Eu me elimino, eu me elimino dela Vai, vai, vai Vem com ela, divina Eu me elimino dela, divina Divina, vai, vai Vai, olha o som Ei, 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 olha o som Você que se quita bom, você que se quita bom Olha a nossa mãe Ei, ei, ei Olha o som Você que se quita bom, você que se quita bom Relaxa, o sino já tá ligado, quando começa a tocar ninguém fica parado Relaxa, o sino já tá tocando, os besitos deles já estão tudo se'medando Relaxa, o sino já tá ligado, quando começa a tocar ninguém fica parado Relaxa, oarlozo já tá tocando, os besitos deles já estão tudo se'medando Toga, já tá indo, tô, me dá uma hipnologia Nega, já tô indo, dou, me dá uma hipnologia Agora eu me enganei E também vou passar com ela Agora eu me enganei Empina dela, empina Empina, empina, empina dela Empina dela, empina, empina dela Vai, 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 empina, vai Empina dela, empina, empina, empina Dela, empina, empina dela Empina dela, empina, empina, empina dela Empina dela, vai, vai, empina, empina, empina Só empinadinha, vai Abre, parede A espina é mais gostosa, hein? A espina é mais gostosa, hein?